O que que acontece, David? Você vai tocar uma coisa, vamos supor, numa igreja mesmo, eu te chamei pra tocar na igreja, aí eu falo assim, o cantor da igreja lá, que vai cantar o hino, ele fala assim, David, diga pra mim aí, Dó, Ré e Sol, vai dedilhando. Aí, David tá dedilhando, não existe. Não existe eu chegar, eu sentir a batalha no culto, aí eu deixo dedilhando. Não existe isso, tem que ter o bom senso do volume. O David tá dedilhando, o cara ainda vai cantar, a bateria tem que estar na música, mas a bateria não é só ritmo. O David começa dedilhando, vai, David. Aí o cantor vai cantar ainda e tal, não sei o que. Porque quando a música crescer, a gente cresce todo mundo junto. A música relaxou de novo, aí vai, vai pro refrão. Cresceu. Cresceu, todo mundo foi junto. Agora o David, chegou lá no próximo, no próximo, ah, o David relaxou de novo. Vai, relaxa, relaxa. Relaxou, relaxou, todo mundo junto, acabou. Não adianta. O cara que tá tocando o hino lá do galinho de base, eu tô tocando carnaval, não adianta. Acabou, todo mundo vai embora da igreja. Não existe isso. Então isso é o bom senso. E também, outra coisa que a gente tem que ter é o volume musical. Não adianta eu falar, ah, vou arrebentar, vou arrebentar, hoje vou tocar muito, não sei o que. Chegar a ficar enchendo a mão. Isso não existe, tem que ver onde você tá. Ah, igual nós estamos aqui no estúdio aqui, eu não preciso tocar muito alto, né? Tudo tá fechado aqui, não existe o cara. Não existe isso, porque senão vocês vão ficar surdos. Ah, agora eu tô num palco abertão, é um show de rua e tal, aí eu posso abrir. Eu posso abrir e tocar pesado mesmo, que não tem nada a ver, tranquilo. Então isso é a questão do volume musical. Você tem que entender qual que é a situação, entender aonde você está, pra chegar e tirar o som adequado pra aquele ambiente. Tem muitos produtores nesse meio artístico, tem muitos produtores que eles não têm tanto estudo. Eles entendem o instrumento deles, criam as coisas e passam pra galera tocar. Só que eles não têm tanto estudo em questão de frequência, de volume e tal. Mas não é um relaxamento, tensão mesmo, assim, eles ficam boiando. Então, eles vacilam e fazem a gente sofrer com isso, né? A gente sofre junto e passa raiva, né, velho? Você vai ficar tocando um negócio alto, sendo que você não precisa de tocar alto. O que que acontece? Não adianta. Música é um negócio diário, música é uma luta diária, você tem que estar todo dia. Não adianta passar um exercício pro Celso aqui, o Celso junto na escola. Chega aqui, ele aprende o exercício, chega em casa e ele não faz nada. Então, não adianta o Samuel chegar aqui e eu falo, Samuel, vamos estudar aquele negócio que a gente tá estudando mil graus lá. Aquela parte da bateria que tem um boom que a gente colocou. Você também, né? A gente viu aquilo também lá, né? Então, o que que não adianta, Júlia? A gente aprende alguma coisa aqui e vai embora pra cá e esquece. Vai tomar sorvete, vai brincar, vai mexer na internet. Não adianta. A luta da música é diária. Eu não tô falando que todo mundo que vem virar profissional, de não sei o que, rodar o mundo. Não tô falando isso, não. Mas pra se tocar bem, você precisa de uma entrega ali. E não é um negócio, ninguém vai morrer por causa disso, não. Porque se você se organizar, o que que acontece? Pra bater, a gente tá no nosso aquecimento. Tá em casa. Olha só. Ah, eu vou estudar agora. O que que eu vou estudar? Porque muitas vezes bate essa dúvida, né? O que que eu vou estudar? O que que eu costumo dizer? Você foi pro aquecimento, né? Eu costumo me aquecer com nota simples. As duas mãos. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Nota simples, as duas mãos. Vou lá. Metrônimo ligado. Metrônimo ligado. Aí passa pra toque duplo. E toque simples. Ó. Ó. Aí diz, como eu vou, isso aí, eu fiz aqui 10 minutos. Eu me organizi, 10 minutos. Olha pro relógio mesmo. 10 minutos, tá? Comecei, comecei duas da tarde. 12h10. Até 12h10, tô aqui, ó. Fica olhando pro relógio. Fica olhando, fica assim, olha pro relógio. Fica olhando. Passou os 10 minutos, o que que eu vou fazer? Vou pegar agora rudimento simples. Rulo simples, que é o quê? Nota após nota. Mas fica ali. O que acontece? Isso aqui dá uma canseira. Quem já ficou assim? A coisa mais difícil de bater, né, velho? É tocar rudimento simples. O simples, o rudimento simples, é a coisa mais difícil de bater. Não ia falar comigo que, ah, paradinho é difícil, não sei o quê. Mas não. Porque paradinho tem a combinação. Uma mão relaxa, a outra faz toque duplo. Enquanto a mão relaxa. Aqui tem relaxamento. Aqui é uma após outra. Então, isso é uma das coisas mais difíceis. Aí, isso, pra não ficar, pra não doer, pra não ficar ruim e eu não me regaçar, tudo o que que eu faço, eu mesco, eu fico fazendo troco duplo e pato por simples. Faço quatro compassos simples, quatro compassos duplo. Qual que é o legal? As pessoas não perceberam essa mudança aqui, ó. Eu tô, o tempo que eu tô tocando, tá? Aí eu passo pra duplo. Eu faço um toque simples. Isso, mais dez minutos. Dez minutos. É, acabou isso, minha mão tá quente. Acabou, minha mão tá quente. Não tem jeito, eu fiquei vinte minutos já tocando na borracha, acabou. Minha mão tá quente. Passado esse tempo de aquecimento, que é um aquecimento estudado. Eu tô no aquecimento estudado. Aí eu vou pro exercício. Ah, o que que o isso me passou? Ele passou deslocamento e assento. Eu vou lá pra dito que o deslocamento é assento. Eu vou deslocar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Agora, depois disso aí, o que que eu vou fazer? Eu fiz mais dez minutos, eu já tenho trinta minutos de estudo, você vê. Já tenho trinta. Trinta minutos de estudar, né? Trinta minutos já de dedicação todo dia. Aí já tem esses trinta. Aí eu vou partir pro set da matéria. Ah, o que que eu tô tocando? Tô tocando mil graus lá, eu vou... Vai tocar mil graus, vai tocar o hino lá e tal. E vou ter estudado. Disso, eu vou estar exercitando a minha mente, vou estar abrindo irrigação da mente, que a mente tem várias áreas que não são irrigadas. A gente tem que ter vários lugares que não são irrigados. Aí as pessoas dizem, ah, não tem coordenação motora. Ninguém tem, não. Quem tem coordenação motora? Ninguém tem, não, velho. A gente tem o básico, né? A gente ama, a gente consegue falar, consegue... A coisa que tá fora da nossa rotina, a gente vai desenvolver. Ah, eu vou prender teclado, mas é coordenação muito ruim. Eu vejo muita gente falando isso. Ah, eu quero prender teclado, mas minha coordenação é muito ruim. Que ruim o quê? Aí eu pergunto pra pessoa, você consegue andar? Ah, consigo. Você consegue comer? Consigo. Você consegue conversar? Consigo. Então você tem tudo, você tem tudo já aqui dentro do seu corpo e na mente. Aí você vai abrir irrigação pra outras coisas. Ninguém nasceu tocando paradidos. Ninguém sabe o que é tocar toque duplo. Você vai aprender, você vai desenvolver essa coordenação motora. Eu lembro que uma das coisas que eu mais ficava louco em bateria, pra aprender, são aquelas claves cubanas. Aqueles ritmos cubanos. Sabe? Salsa. A salsa tem uma... Ela tem uma... Uma clave. Uma clave de salsa. Clave é repetição. É um groove. Só que a clave... A clave em instrumento de percussão é o que define de onde vem. Rumba clave. Tchá, tchá, tchá. Não sei o que. Clave de samba, que é o cacá, tchá, 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 tchá. Aí clave em pastura vai ter clave de samba, vai ter uma organização. Mas a clave instrumental, de instrumento de percussão, ela define o que está sendo tocado. O estilo, a variante, a vertente. Então o que acontece? Tem uma clave que ela é... Pa, pa, pa. Cacá, cacá, cacá. Um, dois, um, dois, três. Um, dois, um, dois, três. Tchá, 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 tchá. Eu tive que ficar muitas horas aí em casa. Aí depois entrava o boom. Essa clave de salsa, ela tem muito tempo que eu não uso. Então eu não toco mais ela. Só que ela é o que define o som. Está aqui. E na verdade, vocês conhecem o Colbel? O Colbel? Conhece o Colbel? Aquele... Como é que eu vou explicar? O Colbel é um mês... Vocês já viram aqueles filmes que tem uns bois, que tem um negócio amarrado aqui para fazer barulho? Tem aquela... Aqui o cara salva a... Ele salva a... Salva não. Ele sabe onde o rebanho está? O bicho anda com um sino. Não o sino, né? Não o sino. Só que tem muito lá que tem um Colbel mesmo com um ferro. Não é que o bicho anda... Pra fazer barulho. E o Colbel é isso. Pô, ele não tem um ferro lá dentro. Você toca nele em cima. Então ele tem o corpo, que é mais grave. E... Na parte de cima dele, que é mais aguda. Igual esse prato mesmo aqui. Eu tenho o som do transiente mais grave. E aqui eu tenho o som mais agudo. Aí isso aqui simula o Colbel. Eu tenho o som do transiente mais grave. E aqui eu tenho o som do transiente mais grave. E aqui eu tenho o som do transiente mais grave.